salve rapaziada bem-vindos de volta a mais um vídeo hoje nós vamos colocar uma série de coisas explodiram uma série de coisas usando um micro-ondas como vocês podem ver ali já tô aqui na oficina barone lab e eu sei que seja tão louco para dar dislike nesse vídeo que vocês estão esperando por isso aqui eu já vou começar logo com essa cena vamos colocar esse ratinho aqui bem bonitinho no micro-ondas vamos ali estamos aqui com o nosso micro-ondas nosso ratinho olha só que bonitinho vamos colocar ele aqui olha só ele fez um cocôzinho como ele tadinho pronto fechar aqui pronto coloquei o rato no micro-ondas um salve aí para o maionese se você estiver assistindo esse vídeo curta seu canal irmão me inspirei em você para fazer essa cena aqui ó que bonitinho você acha que eu ia colocar essa coisa fofinha aqui no micro-ondas cês tão doido olha só que louco esse esquema você deve estar se perguntando como é que eu vou filmar dentro do micro-ondas né mas tem um esquema aqui dá um ligue nisso liga só tem um esquema do louco aqui se eu mexer no foco da câmera com uma abertura da lente como se a grade praticamente sumisse chegar até um pouco mais perto ó tá vendo a gente vê cristalino cristalina mas no lugar que eu foco ali praticamente é como se a grade sumisse então esse é o esquema que a gente vai usar para filmar dentro do micro-ondas com a grade sem furar ele sem fazer nada só precisa de uma lente fixa com uma abertura grande essa lente tem abertura até 1.4 tô usando 1.8 senão fica desfocado demais e você consegue filmar dentro de um micro-ondas já fica aí o hackzinho vamos começar com as coisas que não vão explodir isso já micro-ondas inteira uma coisa que dá um efeito muito legal é um cd um cd um ali efeito nossa câmera tá focadona vamos desligar que vocês vão ver o efeito que vai dar e olha só que louco a câmera lenta ia ficar muito louco mas como vocês sabem nossa super câmera lenta precisa de muita muita luz para funcionar aos cocôs do ratinho ali no micro-ondas que delícia tem mais um cd aqui eu vi que o começo quando ele deu o efeito máximo ele tava bem de lado assim agora vamos deixar ele eu vou deixar ele já de lado aí ele vai girar e no momento ideal ele vai estar bem de frente para a câmera tô com esse micro-ondas aí para a gente fazer uma série como o parceiro Vlad já fez muitas coisas nesse esquema a gente consegue ver uma imagem diferenciada o que vocês quiserem que eu coloque põe aí nos comentários inclusive o cd é uma coisa que eu já fiz com o Vlad mas achei que nessa imagem ficou pesado demais eu deixei um pouco de lado ali também um pouco mais já deu olha só que louco que fica todos os circuitos né que ele tem olha só essa imagem que pesada já ouviram a musiquinha né como todos os vídeos desse canal esse vídeo está sendo patrocinado pela bang energy dream patrocinadora oficial do canal chegou aqui mais um carregamento desse o primeiro que tinha chegado que é o prozerose sei lá como é que se pronuncia isso só sei que é bom pra caramba lembrando que esse energético ainda não tem no Brasil mas você pode adquirir com 25% de desconto no site com esse meu código que tá aparecendo na tela e o energético bang não tem corante artificial não tem açúcar não tem caloria é bom demais muito obrigado bem para patrocinar esse vídeo esse canal tamo junto e de volta para o vídeo tem mais uma coisa que se der certo ou se der errado não vai sujar tanto nosso microondas então vou usar um sabonete de glicerina tem um sabonete nos estados unidos que chama Ivory se não der certo que eu tô querendo eu vou colocar um insert para vocês verem o efeito que eu queria pegar é não é igual sabonete do cara já estaria saindo uns negócios muito loucos eita olha isso tem tipo uma capa e olha só vela vela que não tá endurecendo sabe essa foi uma ideia que eu peguei no canal Steve Moldo que inclusive é o cara que deu esse hackzinho para conseguir filmar no microondas dá uma olhada tem um tipo de sabonete lá é chama Ivory não sei qual que é a composição dele eu procurei aqui no Brasil não encontrei pesquisando por esse sabonete foi esse outro que apareceu nas buscas semelhantes ali no Google comprei achando que poderia dar um resultado parecido mas ele tem umas partículas de alguma coisa ali que eu não sei o que que é dentro dele e olha só o efeito desse sabonete quando você coloca ele no microondas essas são imagens do canal do Steve vou deixar o vídeo original aqui na descrição para quem quiser conferir bom então era essa cena que a gente queria pegar não deu certo mas vocês viram aí como é que ficaria vamos agora para pirotecnia vamos sujar o nosso microondas inteiro eu já vi que caneta marca texto simplesmente explode no microondas o sabonete está tipo uma cera colou ali ela tombou mas vamos ver se explode nossa verdade não será que se a gente deixasse mais tempo ele ia e a caneta nada explodiu bom rolaram várias coisas aqui como vocês viram deu o efeito que a gente queria no sabonete depois e a caneta olha só onde ela estourou aqui tinha que deixar ela em pé ver se agora vai o sabonete deu isso que é muito louco ali vocês viram olha só tá rolando até agora massinha tá derretendo ela vai tomar eu acho que ela tá vazando aqui pela pontinha para umas três em pézinho assim elas vão dar uma sustentação encontrar um arame aqui não for assim eu vou deitar só bonitinho no meio vamos deixar o eita o louco e no meio vamos deixar o eita o louco deu bom deu bom foram duas foram duas para cortar a verde nossa agora sim olha isso olha a cabeleira como é que ficou parece aquele negócio de carnaval era esse efeito que a gente queria nossa 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 louco demais essa filmagem tá ficando insana hein vocês estão vendo aí melhor do que eu tô vendo a olho nu pesado demais imagina em super câmera lente isso aqui hein vocês quiserem que eu dê um jeito de fazer alguma adaptação maluca e colocar uma luz tonada dentro do microondas para a gente conseguir filmar isso para ficar meio lenta coloca aí nos comentários se tiver muitos pedidos eu faço porque aí vai dar um trabalho de uma engenharia que eu vou precisar de uma mão de obra especial para fazer isso aí alô guia das coisas ajuda a nós antes do ovo que eu ouvi dizer que explode também e esse eu não vi no youtube vai fazer uma sujeira danada tem mais uma coisa aqui que se explodir vai ficar muito legal tem uns potinhos de tinta guache bom que essa aqui não tomba vamos colocar essas três precisava dar uma limpada aqui nesse microondas nossa olha isso agora que eu vi olha o teto aqui como é que tá a cabeleira do zezé aqui ó no final do vídeo eu vou pôr todas hein eu comprei para isso eu vou colocar todas de uma vez nossa que aflição acho que vai fazer um barulho da força ah vazou o laranja só que ele estende já foi só o azul a já já vazou todos bom o potinho de tinta guache não explode como prometido antes do ovo vamos colocar todos isso aqui que foi a cena mais legal até agora tá com muitas hein elas estão dissipando ou será que é porque elas estão deitadas bom tá ficando muita nojeira isso aqui aprendemos que pela explodir daquele efeito bacana precisa tá em pézinha se ela estiver deitada não dá aquele efeito muito louco que deu nas primeiras mas como já pegamos uma vez para não dar um efeito muito repetitivo ficar enrolando aqui vamos para a nossa última cena que vai ser explodir o ovo vamos ver ouvir dizer que ele explode em já já a gente vai abrir um portal para outra dimensão com essas coisas que estão aí sabão marca texto dá um cheiro de sabão esturricado sabão esturricado demorou mas ele explodiu olha isso o ovo tá cozido já nossa casca é forte hein olha virou uma panqueca aqui ó parece uma b4 assim olha a porta como é que ficou nossa senhora olha só a câmera ficou a explosão do ovo vazou pelos micro pedacinhos da grade e ainda fez isso na câmera esse foi o vídeo de hoje não esqueça de colocar aqui embaixo a sua ideia nos comentários do que você quer ver no microondas sendo filmado dessa forma tá aqui um vídeo que o youtube acho que você deveria assistir tá aqui uma playlist dos vídeos diferenciados que eu já fiz nesse canal e é isso vejo vocês em breve tamo junto até a próxima valeu fui tchau